Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Sou a Elisabeth, esposa do pastor Alexandre, pastor que é responsável na Congregação Coenomia no Morro da Mangueira. Eu estou aqui nesta manhã, manhã de estudo de Escola Bíblica Dominical, convite da irmã Patrícia e do pastor Estevam. E que nesta manhã possamos ser abençoados e graciados pelo Santo Espírito de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Muito obrigada, Deus, pela tua manifestação nas nossas vidas. Pedimos, Pai, a tua companhia, o teu entendimento, o teu esclarecimento na explanação da tua palavra. Nos ajude, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, igreja, eu quero também pedir licença aos irmãos quando eu colocar algum exemplo meu de vida, de experiências que eu passei na questão da perseguição, que é um assunto alto da nossa lição de hoje. Então, a nossa lição de hoje é de estudo do IBD, lição 6, fala que o título é Surge o apóstolo dos gentios. A base bíblica está em Atos 9, capítulo 9, versículo de 1 a 31. O autor da lição, ele, na sua introdução, ele fala que a partir deste capítulo, do capítulo 9, o livro de Atos se destina ao agir do Espírito Santo na vida e por meio da vida do apóstolo Paulo. O capítulo 9 também registra como Deus mudou a vida de Paulo em seus primeiros passos como missionário. No primeiro momento, é também assinalado pelo autor a transição do relato das perseguições estudado na lição 4, até então por uma biografia do apóstolo Paulo. Primeiro tópico. Primeiro tópico, ele intitula como Deus buscou o homem certo para a obra. Atos 9, versículo de 1 a 9. Ele ressalta alguns pontos importantes que precisamos entender. O autor diz que Deus é o Senhor que planeja e executa a sua obra. Deus convida pessoas para cooperarem na sua missão. Deus usa as características pessoais de cada um e lhes outorga dons conforme a tarefa ser cumprida. Então, Deus não escolhe ninguém aleatoriamente. Deus é criterioso. Deus busca nas pessoas, em nós, características pessoais para uma determinada missão. E assim foi com Saulo. É o exemplo que o autor traz para a gente nesta manhã. Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. O autor faz, nesse momento, uma biografia de Paulo, o Saulo. Temos alguns dados disponíveis no Novo Testamento acerca do apóstolo Paulo. O primeiro aspecto de Paulo, ou Saulo, foi apresentado aos seus líderes por meio da palavra grega Neanias, que está em Atos 7,52. Essa palavra pode referir-se a qualquer pessoa do sexo masculino de até 40 anos de idade. Vamos ler, então, Atos 7,58. E expulsando-o da cidade, o apedejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, essa palavra jovem, no grego, quer dizer Neanias. E Neanias é um jovem, ele não é meia-idade. É até jovem mesmo. Então, é dito de ser Paulo um jovem de até 40 anos de idade. Existem também alguns indícios que Paulo nasceu próximo ao início da Era Cristã. Falando um pouco da família de Paulo, o pai de Paulo era judeu da tribo de Benjamin. Isso está marcado em Filipenses 3,5 e Atos 23,6. O pai de Paulo era judeu da tribo de Benjamin e também era fariseu. Filipenses 3,5 diz. Circundado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, de Hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Aí, Atos 23,6 diz. E Paulo, sabendo que uma parte era de Saduceus e a outra de fariseu, clamou no conselho, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Era cidadão romano, que vivia no importante centro metropolitano de Tarso, na Cilícia, Ásia Menor. A cidade era um centro de educação, superado no tempo de Paulo somente por Atenas e Alexandria. Como seu pai era cidadão, Paulo herdou essa cidadania também. Dentro do ciclo da família, ele teria recebido suas primeiras instruções religiosas de seus pais. Um pouco mais tarde, teria frequentado a escola da sinagoga local, como qualquer criança judia. Paulo tinha dois nomes, um em latim, que quer dizer Paulus, que denotaria sua cidadania legal romana, e outro em hebraico, Salvo, que seria usado na família e nos ciclos judaicos. O nome em grego é uma transliteração do nome latino, e não uma tradução do nome hebraico. Referente aos irmãos de Paulo, sabe somente que ele tinha uma irmã que morava em Jerusalém na ocasião de sua prisão. Registro esse está em Atos 23, 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca destas ciladas, foi, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Atos 23, 16. Então, aí, é um indício de uma irmã. Paulo também foi enviado a Jerusalém para estudar a lei rabínica, sobre orientação do mestre Gamaliel. Atos 22, 3, que diz, Quanto a mim sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, gelador de Deus, como todos vós hoje sois. Então, ele foi instruído por esse mestre. Tornou-se um intelectual capaz de exercer liderança entre o povo. Paulo passou a ser respeitado pelas autoridades judaicas e pela elite romana. Em Atos, Paulo aparece pela primeira vez na ocasião da morte de Estêvão. Isso já foi estudado no capítulo 4 da nossa revista. O zelo faraizaico de Paulo, pelas tradições de seus pais, que o levou a um conflito severo com os seguidores de Jesus. Está registrado em Filipenses 3, de 5, de versículo 5 ao versículo 9. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-me perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Isso é relato de Paulo. Paulo era um dos líderes e, provavelmente, o mais ardoroso na perseguição inicial da igreja, pelos líderes religiosos e pelos religiosos judeus. Após consentir na morte de Estevam, conforme a lei, vamos adentrar ao que a lição nos quer abordar. Capítulo 9 de Atos, versículo de 1 a 9. E vamos ler, então, o que acontece com Paulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que é homens, que é mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subidamente cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus, a quem te persegue? Dura é para ti recalcitrar contra os abrilhões. E ele, tremendo e atônico, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viam a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve três dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Esse é o relato de Paulo, da transformação, da obra que Deus tinha a fazer na vida deste homem, para aquela cidade, para aquele tempo. Saulo foi confrontado com uma verdade que jamais imaginou. Três dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Foi o tempo de dor daquele homem, para a desconstrução de suas crenças e prática, dando ao tempo de arrependimento, e o início da reconstrução de um novo homem. Um homem que seria reconstruído pela mão do Senhor. A experiência na estrada de Damasco, transformou Paulo, de um perseguidor fanático da igreja, em seu mais ardente, capaz defensor e propagador da mesma. Enquanto orava, ele recebeu uma visão, de que ele receberia uma visita. E muitas vezes, estamos nessa posição. Recebemos a oração, uma orientação do Senhor. Mas, para que isso aconteça na minha vida e na sua, temos que estar em oração. Temos que nos dispor a ouvir a voz do Senhor. E nesse tempo em que Paulo estava, que Saulo orava, lá no versículo 12, que diz, em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, Saulo, ele teve essa visão. Ele teve essa visão, mas ele fazia isso, ele via, em uma visão em que entrava um homem, ele estava em oração quando isso aconteceu. E que homem era esse? Estamos relatado lá no tópico 2, que diz, a ponte de contato. Deus, ele cuida de nós. Ele cuida. Ele cuida de nós o tempo inteiro. Deus, ele coloca pessoas para ser, para se dispor a caminhar conosco, para cuidar de nós, na nossa caminhada. Deus não nos deixa sozinhos na caminhada de preparo para a obra. Na caminhada de Saulo, Deus separou Judas, o que primeiro apoiau Saulo. Depois, enviou Ananias, um homem obediente, pronto a voz do mestre. Quem era Ananias? Ananias era cristão de Damasco, companheiro de Paulo de Tássio. Os atos dos apóstolos relatam como ele foi enviado por Deus para curar a ceguina de Paulo e introduzi-lo à igreja. Isso está registrado lá no verso 11 e 13. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. E numa visão, ele viu que entraram homens chamados Ananias. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quanto dos males tem feito a teus santos em Jerusalém? Essa foi a argumentação que Ananias fez ao Senhor. Senhor, tu está mandando eu falar com alguém que perseguia o teu povo. Como todo ser humano, ao ser chamado para a missão, Ananias ficou confuso. Acredito que ele tenha ficado também com medo, porque ele conhecia a fama de Saulo, um homem contrário a Cristo, perseguidor dos judeus. Diante dos temores de Ananias, Deus responde, dizendo que Paulo teria um ministério especial para os gentios. Isso está em Atos 22, 12 e 13. Mesmo sabendo quem era Saulo, Ananias obedeceu ao Senhor, porque maior que a liderança descida de Saulo, era o poder de quem havia enviado Ananias. O poder do Todo-Poderoso. O poder que transforma o mal em bênção. Ananias demonstra total confiança em Deus. Vamos lá no versículo 17, que ele diz assim, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Irmã Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me, para que tornes a ver, que seja cheio do Espírito Santo. A confiança de Ananias no Senhor, embora ele sendo um homem, de repente com medo, mas ele falou assim, o Senhor dos Exércitos me enviou, aquele que é maior, que todo o poder exercido aqui, está me enviando. Então ele vai e diz, olha, Saulo, irmão, eu vejo aí uma confiança na fala desse homem. Aí eu acredito, que por ser um homem de carne e osso, Ananias teve medo, mas a confiança, o acreditar plenamente na pessoa de Deus, fez com que ele tivesse ação de entrar. Ele ouve Deus falar, ele tem um questionamento com Deus, mas ainda assim, ele confia no Todo-Poderoso e vai, ele entra na casa, como homem, ele fala, Jesus, e agora, o homem perverso está ali, vai acabar comigo, mas ele entra, faz mais, impõe a mão, e ainda leva algo da parte de Deus para Saulo. Verso 17, que diz que ele, o Senhor Jesus, que te apareceu ao caminho por onde vinhas, enviou-me para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. O Senhor me enviou a ti, Saulo. Então, não tem como mais, Ananias, ter medo, porque ele tinha a confiança de que Deus tinha enviado. Quanto de nós, recuamos, não avançamos, por medo, por achar que somos pequenos demais, para aquela situação, que não somos capazes de fazer, de realizar, e que não é para mim. Eu quero abrir um parêntese aqui, na minha caminhada de testemunho, eu gosto muito de falar sobre isso, eu, quando eu estava na faculdade, no EPRJ, eu passei semestres tenebrosos, e um, foram dois semestres consecutivos, em que uma professora chegou para mim e disse, olha, enquanto você ouvia aquele homem, que fala os domingos para você, e que você seguiu o livro preto, e não segui isso aqui, que era a gramática, de grego, eu te reprovo. E eu falei para ela, olha professora, eu posso negar a minha fé, e ela falou assim, a escolha é sua, e eu falei para ela, eu escolho Deus. e ali, ela, com o passado do período, ela foi e me reprovou, e não foi uma, ela me reprovou duas vezes, e ainda assim, eu falei para ela, eu não nego meu Deus. E, quando eu cheguei no oitavo período, ela foi assistir minha aula, eu tinha que fazer uma prova, aula, e ela foi me avaliar, e quando terminou, é claro que eu, como humana, eu passei mal, como Ananias ali, acredito que Ananias teve medo, eu também tive, quando vi minha professora ali, aquela opressora, aquela que me perseguia, todo o tempo, por causa da minha fé, e eu, quando eu terminei a aula, ela, pegou a palavra, e ela falou essa frase assim, essa aluna é demais, conseguiu chegar, até aqui, sem abandonar a fé. E aquilo ali, irmãos, foi, para mim, muito mais que a, a aprovação, eu vi Deus, em todo o tempo, todo o tempo de dor, de sofrimento, que eu passei ali, na mão dela, eu postudei com ela, há vários anos, vários períodos, de perseguição, de afronta, ao meu Deus, e eu vi que, ao final de tudo, ela testemunhava, da fé, da minha posição, e eu glorifiquei, muito a Deus, sabe, quando eu terminei, e eu louvei a Deus, mesmo, pela vida dela, até porque, ela é do candomblé, então, as coisas não, não vem, entre eu, e ela, então, essa é uma experiência, que eu tenho, uma dade de perseguição, ali naquele lugar, o tópico 3, dá o início, de sua vida, a vida de Paulo, e pregador do evangelho, ele passa a experiência, da convenção, momentos, que todos nós já vivemos, como Paulo, não foi diferente, as escamas, caíram dos seus olhos, assim como a minha, e como a sua, que aceita Jesus, como o Senhor e Salvador, e resolve, aceita viver, uma novidade de vida, o versículo 22, diz que, à medida que pregava, Saulo, se fortalecia, cada vez mais, e confundia, os judeus duplamente, primeiro, porque era perseguidor, e agora pregador, segundo, que sua fala, não havia dúvida, comigo, irmãos, também não foi diferente, a cada período, que eu passava, eu via a manifestação, do poder de Deus, na minha vida, e meia as perseguições, e meia as lutas, ali naquele lugar, porque na sala, a princípio, era só eu, de crente, e os outros, não eram, então, ali, aquela perseguição, aquela dureza, de querer, perseguir o servo de Deus, e a cada período, que eu passava, eu louvava muito a Deus, ao ponto, de que eu louvai, tanto a Deus, num período, em que eu fui aprovada, por essa professora, que ela cogitou, em acertar a gramática, em mim, porque ela ficou furiosa, porque eu glorifiquei, a Deus, na sala de aula, e os irmãos, não tem a noção, do que ela me disse, sabe, então assim, ali na frente, todo mundo, e eu falei, o Espírito de Deus, é sobre mim, então a gente passa, essas perseguições também, entendeu, então assim, e graças a Deus, Deus, foi manifestado, na minha vida, em todos os momentos, ali, eu louvo muito, a Deus, por isso, o quarto tópico, foi a revolta, que ele causou, né, capítulo 9, versículo 28, ou 31, a partir do verso 23, a história de Atos, já retoma, o tema da perseguição, os judeus, arquitetavam um plano, para matar Saulo, mas a providência divina, mas com a providência divina, ele conseguiu fugir, de noite, com a ajuda dos irmãos, em Cristo, com a fuga, para Jerusalém, o encontro, com os discípulos, a reação, foi a esperada, todo mundo, ficou com medo, porque achavam, que era mais, uma estratégia de Saulo, se infiltrar, entre eles, para aprendê-los, mas Deus, é o dono da obra, e Deus, ele se manifestou, também, neste momento, e ele vem, com o auxílio, na vida de Saulo, agora, através de Barnabé, providência de Deus, a nos ajudar, assim como, as duas Saulo, quem era Barnabé, Israelita, natural de Chipre, introduziu Paulo, uma comunidade cristã, de Jerusalém, foi companheiro de Paulo, em algumas missões, então, Deus, coloca esse homem, Barnabé, foi o que convenceu, os apóstolos, e outros discípulos, testemunhando, a conversão, e a ousadia, em falar de Jesus, ao judeu, de Damasco, então, Barnabé, foi o que testemunhou, né, a vida de Saulo, né, a conversão, a ousadia, então, Barnabé, ele foi a ponte, de contato, no relacionamento, entre Paulo, e os cristãos, da época, a quinta, o quinto tópico, foi, sua aceitação, junto aos apóstolos, capítulo 9, versículo 28, 31, Saulo aproveitava, cada oportunidade, nas ruas de Jerusalém, e assim, esse é um, esse é uma nova lição, também, que precisamos, aproveita essa oportunidade, eu, sempre que eu estava na universidade, eu tinha um hábito, eu pegava as revistas da EBD, da MR, e da MCM, visão missionária, e eu colocava, quando acabava o trimestre, para não ficar jogada, largada na minha casa, eu colocava uma mensagem, colocava sempre no cantinho do banco, e orava, fazendo, pedindo a Deus, que alguém, que for, lesse, que pudesse ser impactado, com a mensagem, que estava ali dentro, naquela revista, e irmãos, eu tenho certeza, que várias pessoas, foram abençoadas, que Deus, transformou muitas vidas, através da leitura, das simples revistas, da MR, ou da EBD, ou da visão missionária, então, seja um agente, propagador, do evangelho também, aproveita as oportunidades, está no ônibus, deixa um reciclo, está no ônibus, ao falar da pandemia, busque um link, fale de Jesus, para a pessoa, que está ao teu lado, assim, como hoje, Saulo, em sua época, foi perseguido, pelos judeus, da cultura griga, que tentavam matá-lo, Deus tinha um plano, na vida de Saulo, e veio com o livramento, tirando-lhe da cidade, e levou-o na terra natal, a influência de Saulo, como perseguidor, da igreja, ao viver, a paz, a edificação, e ao temor, ao Senhor, versículo 31, nos fala sobre isso, assim, pois, as igrejas, em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria, tinha paz, e era edificada, e se multiplicava, andando no temor do Senhor, e a consolação, do Espírito Santo, então, a gente vê, a transformação de Paulo, o que trouxe, aquela comunidade, da Judéia, da Galiléia, e da Samaria, trouxe, houve paz, houve edificação, houve multiplicação, e todos, andavam no temor do Senhor, e eram consolados, pelo Espírito Santo, isso é o nosso Deus, o mesmo Deus, que atuou, na vida de Paulo, fazendo com que ele, de perseguidor, seja pregador, Deus tem isso, para a gente também, que Deus, ele nos chama, para ser um pregador, uma pregadora, do Evangelho, buscando sempre, as oportunidades, a vida, do apóstolo, dos gentios, marca o agir de Deus, em quem ele deseja, até nas situações, improváveis, Deus, sufre em seu povo, Deus, ele usa quem ele quer, para fazer, da forma dele, porque a obra dele, a missão é dele, a vida, do apóstolo, dos gentios, nos leva a viver, uma vida de testemunho, testemunha, testemunha mesmo, quem é Deus, na sua vida, essa semana, nós tivemos, uma experiência interessante, eu ia comprar pão, e a Aliciane, resolveu comprar pão, quando ele chegou, na padaria, alguém, falou para ele assim, pastor, olhe por mim, leva meu nome, para a tua igreja, ele se lembra, e falou assim, que ela era agora, por você, e todo aquele povo, que estava na padaria, se rendeu, a oração, que foi feita, naquele lugar, através do nome de Deus, seja uma testemunha, na padaria, do seu bairro, seja uma testemunha, para o seu vizinho, a vida, de Ananias, nos leva também, a uma compreensão, que Deus, jamais nos chama, para uma situação, desfavorável, Ananias, a princípio, teve medo, Ananias, questionou, senhor, aquele homem, é o terrível, mas depois, ele entendeu, e viu, que Deus, era com ele, que maior, era o que estava, com ele, do que aquele, que exercia, uma liderança local, e para finalizar, eu quero deixar também, como um breve testemunho meu, acadêmico, também, vivido na UFRJ, foi quando, eu terminei, concluí a minha graduação, graças a Deus por isso, e eu fiz a prova do mestrado, e, eu fiz, quando eu tentei a primeira vez, quem estava na porta, da sala, aguardando a minha saída, aguardando, né, saber se eu tinha feito uma prova legal, se eu tinha conseguido, a professora que me perseguiu, quase que todos os períodos, e eu fiquei assim, assustada, e perguntei, o que você está fazendo aqui, ela falou assim, eu vim torcer por você, eu vim torcer por você, eu vim estar junto, estar junto aqui, é, torcendo, ela não quis dizer, que estava clamando a Deus, porque ela não sabe mesmo, Deus que eu, mas torcendo, por você, para você passar, e eu fiquei muito feliz, de ver, como é que Deus, me conduziu, né, na vida daquela mulher, e eu não passei da prova, eu fiquei reprovada, mas eu não desisti, e ela sempre com uma palavra de estímulo, porque ela falava assim, você é uma menina de fé, você é uma menina de fé, e quando eu fiz a prova pela segunda vez, eu passei, e ela falou assim, essa luna é demais, ela é demais, ela não abandona a fé, ela não abandona a fé, e eu pude, como posso até hoje, né, testemunhar para ela, porque eu já terminei também, o mestrado, e ela também, pôde, juntamente comigo, né, aí ela falou assim, agradecer a Deus, porque você passou, porque você terminou, então, aquela que me perseguia, ao final de fevereiro, do ano passado, ela falou que estava agradecendo a Deus, porque eu tinha terminado, o meu mestrado, o discurso já estava sendo outro, e ela é educando o Nomblé, e eu ainda creio, que aquela professora, vai ter um encontro, real, com o Senhor, então assim, que nós, como igreja, possamos, aproveitar as oportunidades, não rejeitar a fé, eu já tive momentos, na minha vida, lá na faculdade, em que pessoas, crente, chegou para mim, e falou assim, abandona, abandona, porque você não vai conseguir, se você continuar, com o seu Deus, e eu, sempre disse, eu tenho uma frase, que eu digo, até as pessoas me encarnam muito, lá na faculdade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o curso de grego, não é Casa Bahia, na minha vida, dedicação total, a você, porque eu tenho, outras prioridades, a minha dedicação maior, é servir ao Senhor, o Senhor, no tempo que eu sirvo ao Senhor, o tempo que eu me disponho, na missão que o Senhor, quer fazer, através de mim, a obra que Ele quer realizar, através de mim, eu tenho certeza, que Deus, Ele vai fazer, as outras áreas, da minha vida, então irmãos, não barganhe, com ninguém, não barganhe, não barganhe, não ceda, a pressão do perseguidor, eu sei que vamos ter perseguições, eu sei que vamos, de alguma forma, ser perseguido no trabalho, na família, na vizinhança, mas creia tão somente, que Deus, Ele pode levantar, pontes de contato, para te dar o escape, Deus pode levantar, homens, mulheres, para te ajudar, a sair, de uma situação, de perseguição, e trazer você, a testemunhar, até ao perseguidor, de que Deus, é fiel, de que Deus, é aquele que faz, e, eu desejo a você, que você possa ter entendido, esse meu momento, né, esses 30 minutos, né, de, de compartilhar, da vida, do apóstolo dos gentios, quem é Paulo, quem ele foi, quem ele era, e quem ele passou a ser, quem foi a Elizabeth, dentro de uma universidade, a qual foi perseguida, muitas vezes, e quem ela se tornou, e eu glorifico, muito a Deus por isso, muito a Deus, porque de alguma forma, a mensagem, através da fé, através do meu posicionamento, ficou cravada no coração, naquela universidade, de alguém, e que seja você, esse agente também, transformador, do evangelho, da missão, não rejeite a missão, não, Deus te deu uma missão, faça com a mananias, obedeça, creia, que Deus vai estar, à sua frente, que Deus te abençoe, que Deus te dê, um ótimo domingo, e aquilo que eu não consegui, explicar, através dessa missão, que o Espírito Santo, possa estar fazendo, no seu coração, nesta manhã, um bom domingo, Deus te abençoe. Deus te abençoe.